Quantas vezes precisei cair pra perceber que és a paz que eu tanto procurei Já vê, já vê, já vê, tá pantulá como a ti, só lá que cháloá Já vê, já vê, já vê, já vê, ou não é que Deus Assim, tu foi angular Já vê, vejas tudo o que eu sou, quando tu olhas pra mim